Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AcelerX Sport. Hoje eu vou participar de um grande evento aqui no Hotel Renascença, o Fórum Internacional da Câmara Árabe Brasileira. Eu estou vindo aqui para esse evento participar, vamos criar novas oportunidades, captar interesses e você vai acompanhar. Então, se você ainda não está inscrito no canal AcelerX Sport, se inscreva agora e acompanhe esse vídeo até o final. Vamos lá! Olá pessoal, aqui é a entrada do evento da Câmara Árabe, logo logo começam as palestras, tá? E você está convidado a assistir esse evento até o final, eu vou procurando levar para você entrevistas e informações pertinentes para que a gente possa fazer melhores negócios com a comunidade árabe. Então acompanhe o vídeo até o final. Bom pessoal, o Fórum Econômico Brasil Países Árabes se estabeleceu como o principal ponto de encontro de debates entre árabes e brasileiros. E essa quarta edição que aconteceu no dia 4 de julho de 2022, além de cumprir a missão de conexão entre o Brasil e os países árabes, o evento desse ano celebra os 70 anos da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que foi quem organizou e promoveu o evento. Esse evento ocorreu tanto no formato presencial, como vocês estão vendo, e também de forma híbrida. Esse evento aconteceu no Hotel Renascense, aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, no Brasil, e tivemos a presença de muitos empresários, muitas autoridades brasileiras e também autoridades do mundo árabe. O evento foi aberto pelo embaixador e presidente da Câmara Árabe, o senhor Osmar Shoff, e vocês agora vão ficar com um resumo de tudo o que aconteceu. Tivemos um show maravilhoso no início do evento, imagens dos países árabes, tá? E agora vocês vão ficar com o resumo. Eu vou comentar para vocês tudo o que de mais importante foi falado nesse evento, para que vocês possam fazer melhores negócios com os países árabes. Então assista o vídeo até o final. Olá, meus caros seguidores do canal Acelera Export. Como vocês viram no início do vídeo, na introdução, nós participamos do excelente evento da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que esse ano faz 70 anos, e eles fizeram o quarto fórum do Brasil com os países árabes. Tivemos realmente um evento de excelente qualidade, com muitas autoridades brasileiras. Vocês vão ver algumas cenas aí ao longo da minha apresentação agora, sobre esse maravilhoso evento. E eu vou fazer agora um resumo de tudo o que foi mais importante, para que vocês entendam, tá? O que o Brasil pode ganhar nas relações internacionais entre o nosso país e os 22 países que formam a comunidade dos países árabes. Então, sem perder tempo, vamos lá, tá? Primeiro, quais são os grandes desafios globais, na atualidade, que afetam tanto o Brasil como os países árabes. Primeiro, as mudanças climáticas, né? Com proporções mundiais. Realmente, as mudanças climáticas hoje afetam o mundo inteiro. E isso provoca uma busca, tá? Por novas tecnologias e por uma produção mais sustentável. Então, se falou muito que a busca por fontes de energia renováveis, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a energia elétrica nos carros, é presente, já não é mais nem futuro, é uma necessidade eminente. E o Brasil, como tem algumas tecnologias muito avançadas, por exemplo, na questão dos combustíveis, como o etanol, tá? Isso daí interessa muito aos países árabes também. Então, esse é o primeiro grande desafio, né? Adaptar as tecnologias às mudanças climáticas. Segundo, a insegurança alimentar, que já afeta muitos países. Todos vocês sabem que atualmente nós estamos vivendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso tem criado um problema muito grande geopolítico, tá? De proporções globais. Muitos países não estão mais liderados pelos Estados Unidos e pela comunidade europeia. Aceitando os produtos russos, eles foram retirados do sistema SWIFT, que dificulta as transações bancárias internacionais. E isso tem feito com que, por exemplo, haja falta de adubo, fertilizante, que o Brasil importa da Rússia maiormente, porque é o maior produtor mundial de fertilizante. E está buscando, por exemplo, nos países árabes, né? Como, por exemplo, o Egito, o Marrocos, o próprio Iraque, né? Essas fontes de abastecimento de fertilizante, tá certo? Então, por conta disso, está havendo uma queda na produção dos alimentos. A própria Ucrânia não está conseguindo escoar a grande produção de trigo que eles têm. E isso tem afetado já, nesse momento, países africanos. E também em função da inflação provocada pelo aumento dos combustíveis, principalmente porque o petróleo aumentou muito de preço. Já se fala, se essa guerra continuar, que o barril do petróleo pode chegar a 400 dólares. Olha isso. Já se fala isso, tá? A inflação aumentou muito. E isso provoca o quê? A queda da produção mundial de alimentos. Essa inflação provoca, obviamente, a falta desses produtos no mercado. E, automaticamente, gerando insegurança alimentar. Então, o Brasil, como um grande produtor de alimentos, nesse momento, é uma peça-chave no xadrez global. Tá certo? Terceiro grande desafio. É a própria crise geopolítica entre a Europa e a Rússia, né? Isso tem afetado, mas está mexendo no xadrez geopolítico mundial, porque a China está apoiando a Rússia, tá? Então, eles, inclusive, são colocados, os chineses, como uma peça fundamental para acabar com essa guerra. E voltar à normalidade, entre aspas, no mundo, de forma o Brasil poder continuar crescendo e os outros países também. A comunidade árabe está sendo afetada, todos estão muito preocupados com isso. E isso, realmente, é um ponto de desequilíbrio hoje para o mundo como um todo, tá certo? E, por último, o aumento da inflação, trazendo também risco de recessão global. O FMI já aponta que, em 2023, haverá queda no PIB global com uma possível recessão. Então, se a guerra e também a recuperação dos países no pós-Covid-19, já que, em função da vacinação global, a pandemia já está realmente sob controle, na maioria dos países, né? É um problema econômico eminente. Então, tudo isso afeta, tá certo? Esse foi o pano de fundo tratado no evento. Agora, quais são as oportunidades? Falemos agora de oportunidades, tá? Primeiro, o Brasil faz parte do Mercosul e o Mercosul e o Egito firmaram um tratado de livre comércio e, até 2025, vai ter zerado as tarifas de importação. Hoje, já existem várias pautas, vários segmentos de produtos que o imposto já reduziu muito. Esse acordo está em pleno funcionamento, tá? E, até 2025, vai estar em pleno funcionamento, ou seja, com tarifas zeradas na maioria dos produtos. Então, isso aí é uma grande oportunidade, tá? Segundo, o mercado de commodities agrícolas está em expansão. Em função da guerra, que eu acabei de explicar, o Brasil tem exportado, por exemplo, mais proteína animal. O Brasil tem comprado mais fertilizante dos países árabes. Então, esse mercado das commodities agrícolas e minerais está em expansão. Terceiro, a economia digital, tá? Ela está em processo de crescimento, né? Os países árabes, como, por exemplo, os Emirados Árabes, estão muito avançados nessa questão da economia digital, como o próprio Brasil. E isso é uma oportunidade. Os marketplaces estão crescendo. Inclusive, um dos objetivos desse fórum era justamente mostrar as oportunidades de inovação e tecnologia para o crescimento da produtividade, tá certo? E, por último, o aumento do intercâmbio de capital e mercadorias entre os países, né? Existem muitos fundos de investimento hoje nos países árabes, sobretudo nos Emirados Árabes, né? Como Dubai, Bahrein, né? E outros mais. E que buscam, realmente, oportunidades para investimento. E o Brasil tem se beneficiado com isso, como a própria comunidade árabe como um todo, tá certo? Então, essas são grandes oportunidades. Então, muitos empresários brasileiros foram até o fórum justamente para conhecer mais como acessar, né? Essas linhas de investimento que os países árabes colocam à disposição do mercado brasileiro, tá certo? Agora, vamos ver um pouco de resultados. Inclusive, eu vou parar um pouquinho agora, tá? Vou mostrar para vocês agora a fala do Bolsonaro, né? Do nosso presidente, que fez um panorama, tá? E, rapidamente, depois que ele terminar de falar, eu volto, tá? E continuo a apresentação. A corrente de comércio entre o Brasil e os países da Liga Árabe alcançou, em 2021, mais de 24 bilhões de dólares. Um réptil na série histórica. Esse número deve seguir aumentando. De janeiro a abril, as exportações do Brasil para o mundo árabe saltaram de 4 bilhões de dólares em 2021 para 5,2 bilhões de dólares em 2022. Ok. Então, como vocês viram na fala do Bolsonaro, tá certo? A balança comercial passou dos 24 bilhões de dólares em 2021, no último ano, tá certo? As exportações brasileiras chegaram a 14,4 bilhões de dólares, tá certo? Para a comunidade árabe e as importações aqui no Brasil dos países árabes chegaram a 10,3 bilhões de dólares. Então, é um número, realmente, muito expressivo porque isso representa um aumento de 44% em um ano. Então, realmente, a balança comercial cresceu muito em função de tudo que a gente já falou, tá certo? E você pode participar disso. Agora, quais são as necessidades urgentes, tá? Para serem resolvidas para o aumento, né? Das oportunidades entre o Brasil e os países árabes. Primeiro, a diversificação da pauta das exportações. Porque a grande concentração hoje são as commodities agrícolas, como a proteína animal, sobretudo a carne e a carne de boi e o frango, tá? Muito forte, como também a importação de fertilizante. Então, tá muito concentrado. Agora, o desafio é justamente a exportação de outros produtos de maior valor agregado, tanto dos países árabes para cá, como daqui para lá, para aproveitar as oportunidades comerciais e o crescimento. Para você ter uma ideia, o Egito cresceu mais de 7% durante a pandemia e está demandando, comprando produtos e tudo mais. E o Brasil precisa aproveitar isso. E também, obviamente, comprar os produtos que o mercado egípcio produz, que são muito bons, como, por exemplo, o mercado têxtil. O algodão egípcio é excelente, de muita qualidade. Outra necessidade urgente, o aumento do fluxo de investimentos, tá certo? Entre os países. Para isso, precisa haver um ambiente legal, seguro, a ser realmente desenvolvido. Já é bom, mas pode ser melhorado para dar segurança. Mas a informação desses fundos, os fóruns econômicos, voltados à parte de investimentos, sem dúvida nenhuma, é o que precisa acontecer com maior frequência. Tá certo? Terceiro, facilitação aduaneira e evitar a bitributação no COMEX. O que é isso? Os programas OEA. O Programa Operador Econômico Autorizado, que o Brasil tem através da Receita Federal, isso é um programa mundial. E para poder você agilizar o processo de importação, deixá-lo mais ágil, mais barato e mais rápido, o Programa OEA visa essa facilitação aduaneira, os acordos bilaterais entre os países para facilitar o comércio. Além disso, evitar a bitributação. Então, as embaixadas e os consulados estão trabalhando para procurar entender onde existe bitributação nas exportações para poder baratear as trocas comerciais. Tá certo? E outra necessidade é o aumento da produtividade com a transferência tecnológica. O Brasil é uma grande potência justamente no agrobusiness, né? E tem muita tecnologia aqui. Então, qual que é a ideia? Levar essas tecnologias para os países árabes, tá certo? E também receber tecnologia daquilo que eles realmente dominam. Como, por exemplo, a energia solar. Hoje, a maior usina de energia solar do mundo está no Egito. Então, o Brasil precisa também aprender com os países árabes sobre essas tecnologias, tá certo? Ainda, outra necessidade é a criação de rotas logísticas diretas para encurtar o TransTime. Esse é um grande problema. Porque, atualmente, para você exportar um produto do Brasil para os países árabes, leva mais de 40 dias. E o Brasil está relativamente próximo da África. Não haveria motivo, em termos de quilômetros, para ser essa demora. Porque, hoje, é mais rápido exportar um produto para a China do que para os países árabes. Por falta dessas rotas marítimas diretas para que você consiga chegar lá e receber mercadoria aqui entre 20 e 30 dias, no máximo. Mas isso ainda é um desafio. E também o custo. Porque, através da Covid-19, aumentou muito o valor do frete a nível mundial. Esse é um outro desafio. Baratear o frete internacional e torná-lo com rotas mais diretas para que a gente acesse os principais países do Golfo e também do próprio Egito, o Porto de Suez, de forma mais rápida. Então, se está buscando estudos para desenvolver esses canais, essas rotas logísticas mais rápidas, tá certo? E mais baratas, sem dúvida nenhuma. E para a gente finalizar, pessoal, agora eu vou falar algumas curiosidades entre o Brasil e os países árabes para você entender a importância dessas relações bilaterais, né? Dessas relações internacionais entre nossas comunidades, entre nossos países, tá certo? Primeiro, no Brasil existem, vivendo aqui, 10 milhões de cidadãos árabes. Olha que grande, né? É como três uruguais vivendo aqui. É como a Bolívia inteira morando no Brasil. É bastante gente, tá? 10 milhões de pessoas. Eu não tinha noção que era tão grande a comunidade árabe no Brasil. O Brasil é o maior exportador de proteína animal com certificação halal. Para quem não conhece o que é a certificação halal, eu vou deixar aqui no campo de comentários um vídeo onde nós falamos sobre isso para que você aprenda sobre o mercado halal. E é uma certificação que dá acesso, tá? Ao mercado, por exemplo, muçulmano, de uma forma geral, tá? E o Brasil é o maior exportador de frango e carne com certificação halal do mundo. Olha que coisa interessante, tá certo? Isso é outra curiosidade. O uso do azeite na culinária brasileira em substituição à banha de porco e o cafezinho são influências da cultura árabe no Brasil. Olha que coisa, né? Hoje o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, tá? Minas Gerais é o estado com maior produção de café no Brasil. Mas isso vem da cultura árabe há séculos e séculos atrás, tá certo? Por último, o Irã e a Turquia, pessoal, não são países árabes. Eles são países muçulmanos, mas não são árabes. Os árabes são 22 países, mas o Irã e a Turquia não fazem parte da comunidade árabe, e sim da comunidade muçulmana. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, dá teu like agora, já deixa teu like, faça teus comentários. Se você quiser perguntar alguma coisa, deixa a pergunta aqui abaixo e nos encontramos na próxima semana, sempre com conteúdo de muita qualidade, para ajudar você a exportar e a importar mais e melhor. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e nos vemos na próxima semana. Tá bom? Um abraço! Bom, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, tem bastante oportunidade aqui no mercado árabe. Aproveite as oportunidades e procure entrar em contato conosco da Câmara de Comércio Exterior, de Campinas e Região. Você vai ter os contatos aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo com bastante gente. Tá bom? E a gente se vê na próxima semana sempre com conteúdo para desenvolver melhores negócios no comércio exterior, seja na exportação ou importação. Conte conosco. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Sucesso a todos! e nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.